Você conhece um bom médico pela quantidade de exame que pede. Quanto mais exame pede, mais burro é. Então nós estamos vivendo uma crise de ignorância, que nunca vi tanto exame. E é assim, o pessoal não tem nada, está sentindo bem. Faz o exame, está cheio de coisa alterada. Nada. E também eu acho que uma visão do todo, né? Porque assim, eu não vejo, pelo menos a minha impressão, em relação à homeopatia, em relação à medicina chinesa, como se você tem que fazer isso ou aquilo o tempo todo. Eu acho que tudo é... Foi o que você entrou lá no hospital psiquiatra e falou, gente, eu estou aqui... É, é para somar. Eu quero somar. É somar. E é tão difícil, porque a gente vive num mundo profissional, que as pessoas acham que te criticando, te agredindo, elas se tornam melhores, não se tornam melhores. Eu falo que a gente está vivendo um mundo como dizer Foucault, a verdade, a serviços e os interesses pessoais. Exato. Para a glória do ego de cada um. É isso que está acontecendo. Foucault falava muito disso. Foucault falava muito disso. Da verdade, né? E isso na área da medicina é um negócio louco. Da verdade, não. A questão é, você fica a sua verdade, nós podemos fazer essa interseção? Você vê. Que o objetivo é o paciente ficar melhor. Isso. E o que é esse melhor do paciente? Isso aqui é a questão da vida. Há pouco tempo, um senhor de 80 anos, maratonista, ativo, bacana demais, foi fazer o raio, o check-up, falar assim mesmo, abertamente, louvando meus professores antigos, que falavam o seguinte, olha o que meus professores falavam na faculdade. Você conhece um bom médico pela quantidade de exame que pede. Quando mais exame pede, mais burro é. Então, nós estamos vivendo uma crise de ignorância, que nunca vi tanto exame. E é assim, o pessoal não tem nada, está sentindo bem. Faz o exame, está cheio de coisa alterada. Aí você vai tratar a alteração. Aí eu elenco aqui novamente as coisas para puxando aqui, num livro maravilhoso, Doente Imaginado. Marco Bobbio, um italiano, cardiologista italiano que lançou no Brasil uns anos. Excelente o livro, que ele fala sobre isso. A indústria do medo. A indústria da criação de necessidades e outras indústrias que a gente está vivendo, em que prioriza doença e não doente. Aí meu clientezinho de 80 anos, ótimo. Não tinha nada. Foi fazer o check-up. Descubriu um tumor maligno no intestino. Pode ser que ele venha obstruir. Melhor já tirar. Ou pode ser. Sim. Vai que obstrui. Vai que obstrui. 80 anos, sem sintoma nenhum. O dilema da família. Opera, não opera. E aí? A relação risco-benefício hoje é dificílimo. Para o paciente e para os médicos. Oh, desculpa. E aí? E ele feliz lá. Aí com medo de... Com obstrução. Eliminou a qualidade de vida dele. Com medo de o que vai sobrar quanto tempo de vida. Como assim? Tirou. Acabou. Agora está de colostomia. Cheio de coisa. Sentado na cadeira. Ele falou assim, antes eu tinha vida. Agora acabaram com a minha vida. Eu lembro dos meus professores falando. Médico não é para evitar a morte. É para cuidar. É para dar dignidade na morte. Exatamente. Então por que? Deixa ele quieto. Optar, né? Deixa ele optar. O que você quer? Numa determinada idade a gente tem que ponderar mesmo. Ele sabia o que ele queria. Mas alguns filhos não deixaram. Por medo. Medo de quê? Vai morrer? Todo mundo vai morrer. 80 anos. Morra feliz. Morra feliz, meu filho. Fica com glória. Pelo menos. Feliz, curtindo. Continua correndo. Não. Então não é difícil. Vai morrer com dor, sofrendo. Não é difícil. Esse limiar em que só a visão do sentido espiritual da vida... Pode ajudar numa decisão dessa. Ajudar a decisão. É verdade. É o que eu quero para ele. Eu quero a alegria de viver. Eu lembro de uma clientezinha fantástica. Muitos anos, né? Que eu brinquei com ela. Falei com ela assim, olha, pode ser que a gente não salve o corpo. Mas a alma não tentou salvar. Aí passou o tempo, anos e anos. Ela foi lá no consultório. Marcou. Não foi para o consultório. Sabe por quê? Ela chegou de cadeia de roda. Perna amputada. Virou para mim e falou assim, você tinha toda a razão. Meu corpo... Isso, cara, 80 anos. 80, 80 anos. Meu corpo não vale mais nada. Mas a minha alma está tão em paz. Eu vim te agradecer porque minha alma está em paz. Graças à minha doença, toda a família se uniu. Os filhos. Eu estou feliz e estou em paz. Apesar de eu ter uma perna. Isso tudo depende muito do nível de consciência de cada ser humano, né? Eu costumo dizer que a gente... Quando você desperta a consciência, a gente passa a fazer melhores escolhas. Exatamente. E tem escolhas que a gente desperta fantasmas. E tem outras escolhas que despertam deuses. E você falou tudo. E a gente, como profissional, tem que respeitar o nível de consciência de cada um e continuar junto. Exatamente. Porque a grande maioria fica no nível de consciência muito materialista e não dá conta disso. Exatamente. E aí ele tem que contar conosco. Eu estou junto. Ah, eu vou tomar o remédio de alopácio junto. Toma. Não tem problema. Não tem problema. Não. Pode continuar. Nós estamos trabalhando em nível diferente. Isso. Aí passa um tempo, eu quero ficar sem o remédio. Então vamos fazer a desprestação. Vamos testar. Vamos dizer, olha, sua consciência renovou. Você conseguiu ficar sem porque renovou. Porque tirar o remédio sem renovação da consciência, ele não dá conta. Volta tudo. Nem alopácio, nomeopácio, nem nada. E a neurociência descobriu uma coisa incrível chamada tolerância neuronal, né? Que quanto mais você toma um remédio, vai tomando, vai adquirindo uma tolerância. Daqui a pouco é 10, 20, 30 miligramas, é mais um. Por quê? Não trabalhou a consciência. E a conclusão da neurociência é maravilhosa. Se não trabalhar é só um tóxico. Se contente com pouco. Eu digo sempre, quando eu usar uma medicação, é a menor dose com a maior eficácia. Isso. E a pessoa fala, mas doutor, eu fui no médico, um paciente que tinha pânico. Fui no médico, doutor. E ele disse que essa dose, eu fazia uma dose pra ele de manutenção de um quarto de paroxetina duas vezes por semana. Nossa, que lindo. E eu falava, mas vamos tirar. Não. Tá bom. Você sabe como eu tô feliz. Esse um quarto pode ser placebo, mas me faz feliz. Isso que é bom. E aí ele ia no cardiologista, saia palhaçada, né? Sua médica tá lhe enganando. Ele falou, não, quem pediu pra ser enganado fui eu. Porque eu tô feliz. Verdade. E deixa esse um quarto. Uma caixa pra mim dura um ano. Mas eu tô feliz. Esse livro Doente Imaginado, ele aborda isso tudo. E ele fala, as pesquisas mostram que, por exemplo, na pesquisa duplo-cego, né? Caso de hipertensão. 45% funciona com placebo. Então o placebo tem uma mágica incrível. O que é isso? Induz a algo. Por que desprezar? Os remédios que a gente usa, mesmo na alopatia, né, Ricardo? A gente vê que, por exemplo, eles não têm essa comprovação tão científica. Ah, aí você tocou no outro ponto que eu adoro. Porque, assim, por exemplo, existem vários remédios que a eficácia é o quê? Vinte por cento? Trinta por cento? Não. Esse livro aborda isso. E aí você fala assim, gente, mas então isso também é... Isso não é ciência pura, que não foi universalizado. É ciência aplicada. Exatamente. Se for usar ciência pura, se for usar ciência pura, grande parte da ciência aplicada que me ensina vai pra água abaixo. Vai. E mais ainda, tem um autor chamado Taleb, no livro Antifrágil, um livro fantástico. Maravilhoso. Maravilhoso, que fala da evidência silenciosa, que não é computada. Não tem como. Não tem como. Não tem como você computar. É a energia da consciência de cada um. Não tem. Como você computa isso? Não tem como você computar o tanto de paciência que não tomou remédio e te curou. O tanto que tentou suicídio e não morreu. Exatamente. Não tem. E não leva em conta isso. Se levar em conta isso, há uma revolução. Inclusive, esse Taleb, ele faz uma crítica, uma ironia, né? Ironia, a gente sabe. Ele é bem irônico, né? Que ele orienta os governos a diminuir verba na saúde pública. Porque as pessoas vão menos aos médicos e ficam mais saudáveis. É uma ironia. É uma ironia forte. Claro, forte. Não é isso que tem que fazer, de forma alguma. Eu diria que é pra gente pensar. É pra brincar mesmo. No despertar da consciência. O grande, o grande, eu acho, eu acho que a grande revolução, a gente teve revolução tecnológica, a industrial, a gente teve, estamos no auge da revolução tecnológica, do mundo digital. Eu acho que a próxima revolução tem que ser o despertar da consciência. Ele falou tudo, eu tenho certeza que vai ir. Porque o Hipóxia falava isso, você vê, do Corpo Hipocrático, falava assim, quando um povo está muito enfermo mentalmente, é necessário uma pandemia. Olha o que ele falava. Pra mudar o modelo, o paradigma. Quando o povo está... Muito enfermo da mente, é necessário uma epidemia pra mudar o paradigma. Olha, ele falava lá na cara. É isso que vai acontecer, porque vai haver um cansaço que vai vir de baixo pra cima. É um cansaço de... Como assim? Quer ver? Você fala nisso. Nós vivemos a idolatria das estatinas. Já tem pesquisa aqui na USP mostrando que o problema não é o colesterol alto, é a taxa de os radicais livres, que danificam a artéria. E de onde vem os radicais livres? Do como se come. Do que se come. É do como. É do estresse. Como? Como se come e como você metaboliza suas emoções ao comer. Isso tudo. Isso aí. E tem uma pesquisa de um cara que eu não lembro o nome, que pesquisou o mundo inteiro sobre isso. É a conclusão dele. Os mais saudáveis por um disco cardióloga são os bons gourmet do planeta. O italiano e o francês. Por quê? Já viu o francês comendo? Devagar, degusta, aquele primeiro prato, segundo prato, terceiro prato. O italiano é com alegria. Foi a partir daí que... Uma gritarada. Aquela coisa toda. Foi a partir dessa pesquisa, já tem mais tempo, que surgiu o movimento do slow food, né? Isso. Que o fast food americano é adoecedor. Nossa. Móis de cardiopatia, aquelas coisas todas lá. Aí começou o slow food. É o como você come. Isso é fantástico. É o como e o que que vem do ali. Você falou bem. Não é o que, não. Aí você vai ver o Zezinho da Roça mostrando o fato pra você. Come gordurinha de porco a vida toda. Tá lá com 83 anos, dinâmica, acordando cedo, cuidando a vaca. Sei que. Não pode comer gordura de porco, não. Quem disse? É a vida toda. É a vida toda. Já tá lá com 90 e poucos anos. Que cresça. É verdade. É o Foucault, Foucault outra vez. Verdade a serviço de o quê? E aí volta pro Karl Popper. A ciência vem buscar a verdade, não certeza. ciaços né. E aí E aí E aí E aí